e o rodrigo obrigado pelo prime valeu pelo apoio viu brigadão mano você já comeu toda a sua marmita não mano não deu nem metade ainda o ó palio já nasci Eu tô com vaselina? Vou passar. Se não aguentar comer tudo, manda aqui pra São Paulo. Vou mandar aí. E aí, Sgi, vai jogar hoje? Acabei de fechar. Tava fazendo as quests da Streets. Tá bom. Os caras ficam viciados no jogo. Jogam pra caramba. Mas vou falar pra vocês. Jogar só no Tarkov não é de todo ruim, não, mano. Você vai jogar mais tranquilinho? Vale a pena até. Vamos lá, uma bala já já. Chegou mais um Jerego, Tango. Vou chamar a árvore. Vou matar esse Kevin, hein? Japalandia! Como é que você tá? Tudo bem? Obrigado aí pelo sub, pelo apoio. Obrigado demais, Japalandia. Valeu por estar apoiando o canal, viu? Eu tô com uma chave que muitos querem ir pra quest. Ela só tem um uso. Qual que é o nome da chave, Sgi? Cassino, sub-gift. Eita, Rodrigão! Como é que você tá? Tudo bem? Obrigado, mano! Primorsk, 46, 48, Skybridge. Tá feio! Que susto, mano! Rodrigo, obrigado pelo sub de presente. Valeu demais. Parabéns, Izugo! Pelo presente aí, viu? Não, eu vou passar ali do boss, vai. Mano, até eu lembrar de novo os percursos que tem que ser feitos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou carregar. Eu preciso matar 25 skabs, cara. A câmera do fall fica ali mesmo? Ah, aí embaixo, né? Deixa eu arrumar. Eu mudei ontem porque eu joguei um outro jogo. Obrigado por avisar, inclusive. Tchau, tchau. Hum, sabe o que tá me dando vontade de jogar? LOLzinho, mano. Peso livre? Não, já passou, já passou. Misericórdia. Já passou, já passou. Tranquilo, tranquilo. Piadinha na hora do almoço. Você vê? Aqui vai ter o almoço. Ah, pega. Tudo aí. Abóbora. Vontade de jogar MOBA? Ah. O Tarkov tá me suprindo minhas vontades e desejos de jogos. Tem um jogo que eu vi, que eu fiquei interessado, mas assim, é aquele famoso. Joga por alguns segundos, né? Que é o... É o... O simulador de ônibus. Eu vi um simulador de ônibus, mano. Simulador de motorista. Eu tô caçando jogos até a chegada do Hogwarts. Hogwarts é bom demais, né? Fazer lutinho modo on. Cara, aqui não tem muita coisa pra eu fazer. Não sei. Lutear mesmo. Já apareceu alguém aqui. O segredo do Tarkov é ter paciência. Ó, minha internet dando bug, mano. E saber atirar? Cara, saber atirar é... É importante. Vou negar. Açúcar. Tempero. E tudo que há de bom. Essa MDR não é boa? Não, se for... Seria bom renovar. Difícil é ter jogos que não são a mesma coisa, só com ambientes diferenciados. É, então. Complicado, mano. Muitos jogos estão assim, né, velho? Dois minutos de imunidade. Passar ali no posto. Ouvir um Scabby falando... Estou jogando Death Stranding, estou curtindo a experiência. Mano, Death Stranding é bom. Death Stranding é bom. Não deu pra pular, mano. Death Stranding é bom. Você fica lá andando infinito, né? Simulador de correio, né, mano? Mas... Mas eu não teria coragem, não. Pra ser honesto. É muita simulação de correio, velho. É muita simulação de correio, velho. Eles tiraram aquele bagulhinho que tinha na cara quando você usava painkiller? Ou ainda não? Ainda tem. Simulador de sedex. Mas é bom? Ah, eu nunca joguei, então eu não vou jogar, né? Mas... Já vi um pessoal jogando. Confesso que... Cara, o percurso que eu tô fazendo aqui não tem ninguém, mano. Pizarro. Próxima rodada eu vou lá no Dorms. Vamos identificar Scrave Player estando de Skev? Ah, mano. Não é fácil, não, velho. Tem uma... Não é fácil, não. É mais uma questão de comportamento, sabe? Ou você fala lá e vê se ele responde Mas tem mais a ver com o comportamento Do personagem no jogo e tal É verdade que eu tava saturado do multiplayer Pessoal de um negócio pra relaxar a cabeça Aí peguei o Death Trend Supriu a necessidade de só ficar andando e escutando música Peraí, macho Peraí, chat, deixa eu dar minha esposa aqui rapidinho Voltei, chat Ela queria que eu ajudasse a achar o controle ventilador Que eu tinha escondido Tem gente aqui perto E aí, Renan? Não seria um ar-condicionado? Não, ventilador mesmo É ventilador mesmo, chat Ar-condicionado é muito caro Mas o ventilador de hoje em dia Tá mais fácil de instalar Só dois fios Eu comprei um lá que era mais facinho E tinha controle E aí dá pra controlar a velocidade e tal Desde quando o ventilador tem controle? Meu querido, você pode pedir até pra Alexa Ligar o ventilador O cara que tava aqui Correu pro outro lado lá Deve ser bom o sentimento da recompensa Depois de derrotar os bosses Falha atrás de você Ué Nada E o Falha é de meia-idade? Eu? Mano, é impressionante, né? Que quando eu tô jogando sozinho Eu não morro, né? Prepararam pra perceber? E olha que eu tô indo nos lugares, mano Eu não tô, tipo, fugindo da treta Eu tô indo nos lugares, de boa Fazendo a missão Morre sim, Tatiane Vira essa boca pra lá, Tatiane É um zika E aí, Bear? Vai colar hoje? Vou tá trampando Comprei o Micro Orcs Amanhã ou sexta, Luquinhas? Às 18, mais ou menos Que eu jogo com subs O Faldi, antigamente Ele não luteava, sabia? O Faldi, antigamente Ele só ia atrás dos players E matava os players Não é não, Bear? Lembra? Eu não ficava luteando Nesses lugares, não, mano Eu não luteava nada Oxi O que é isso? O que é isso? Você luteava corpos Eu só luteava corpos, né? Mas é que o Tarkov mudou tanto, chat Nem dá mais pra ficar Eu só luteando corpos Lembra do dia que você matou o Veritas? Nossa, o cara era o Tipo assim Da Pro Player Aí ele Cara, eu tô tomando dano De alguma coisa Envenenado Foi ele que falou que Foi eles que falou que Eu era hacker? Alguma coisa? Teve uma vez que eu matei uns caras E começaram a falar que eu era hacker, né? Tipo umas paradas assim Na época lá, mano A galera falava que eu era hacker, mano Tipo umas paradas assim Tipo umas paradas assim Tipo uns paradas assim Amém. 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 Ai, droga. Matei um, mas morri pro outro. O cara me cegou, mano. O cara me cegou muito ali, mano. O cara me cegou muito ali. O cara me cegou muito ali. O rolê de hacker foi quando... Anos atrás, quando estávamos na Custom testando o CRBR. Matamos aquele squad de clã. Aí começaram a nos chamar de hacker. É, mano. Teve uma época que eu era tão bom no Tarkov, cara. E me chamavam de hacker de tudo. Mano do céu. Chat, preciso dar uma organizada aqui no inventário, mano. Não está cabendo nada. Vou gastar dinheiro e comprar uma mala. Criar vergonha na cara. Vou comprar... Vou comprar aqui uma mala aqui na terapista. Espera aí. Meu amigo. Vamos lá, chat. Vamos lá. Vamos ganhar espaço aqui agora. Esse FP100 eu posso vender? Já acabaram os palpites? Tem mala para isso? Não tem. Ah, deixa eu guardar umas coisas que eu acho que valem mais a pena. Como que eu abro um ticket? É help.twitch.tv ou é twitch.help ou é twitch.tv barra help, algo assim. Você não vende as tags? Eu vendo só no futuro. Quando tem muita tag eu vendo para ver quanto de dinheiro. Aí eu faço uma enquete. Eu faço uma enquete. Vai dar quantos milhões e tal. O bonde dos Scrabble. Nossa, lembra? Era bom. Era bom. Era bom demais, né? Era bom demais, né? Pô, eu fugi mal bem da granada ali, né mano? Tem como mostrar essas configs do Tarkas? A gente tem um clipe, não tem? De alguma coisinha assim. Vou guardar esse dragão. Vou guardar esse FP100. Um kit de reparo. Vou deixar aqui. As gasolinas, chat. Vendo? Ou não? Cara, acho que eu vou vender a gasolina para... Eu não uso hideout para nada. Quanto que a galera tem? 60 mil. Ah, vou guardar. Vou guardar. Mas que se exploda. Que susto essa história de mostrar as coisas aí. Mostrar o quê? Jack. Acontecendo, Jack. Esse aqui eu posso vender. Esse legal do capacete é bom. Defuel guarda, guarda. Vou guardar, vou guardar. Rolex, vou guardar, vou guardar. Deixa aqui por enquanto. Vou guardar. Por enquanto eu vou guardar o máximo de coisa que eu puder, mano. Depois eu organizo. Vou arranjar espaço, chat. O negócio é arranjar espaço. Cabe bastante coisa. Nossa, cabe tipo assim. Esse quadrado inteiro cabe aqui praticamente. Mais. Esse tipo. Por enquanto eu vou guardando. Depois quando eu precisar de dinheiro eu vendo. É isso aí. Eu não sei pra que que serve isso aqui, mano. Eu não sei pra que que serve isso aqui, mano. Tarkov? Mano, quando eu tiver um pouco mais avançado nas quests, que eu tiver um pouco mais full loot, aí eu pretendo ajudar os subs a fazer as quests. Opa, guardei um item que eu nem sei o que que é. EDM. Mas só quando eu tiver bem avançadinho nas quests. Eu não quero fazer... E agora? Porque eu vou passar sufoco, eu não vou conseguir ajudar direito. Aí não vai valer tanta pena, entendeu? Aí quando eu tiver bem nas quests eu vou. Pra galera, com certeza. Pode mudar pra guardar. Esse item aqui eu vou ter que vender. Ele tá... Não tá fighting raid. Pô, puxão que eu posso entregar, né? K2. Pô, essa bomba aqui, essa bala de canhão. É... Pode vender, né? Não dá pra entregar na quest. Pode vender, né? Ou não? Não? Defuel, ó. Não dá pra entregar na quest. Pode vender. Paracord serve pra alguma coisa. Coloca no free. Não dá. Se não tiver fighting raid, não dá pra colocar no free. Só item que é fighting raid que põe no free. Eu acho. Né? Não. Ih! Lotou a mala, chat. Mala lotada. Deixa eu ver onde eu vou fazer com essa mala. Tá aqui level? Open. Agora eu tenho espaço, hein, mano? Que lindo, cara. Mas eu vou comprar mais uma, chat, porque eu quero ficar bem espaçoso. Eu quero ter espaço suficiente porque eu não quero dropar nenhum item. Vai vir muito item do seguro voltou já, no caso. Fazer umas vendas. Fazer umas vendas. Ih, eu só posso comprar depois Ai, que triste Cara, deixa eu pegar meu seguro Olha o tanto de coisa que eu vou receber no seguro Mano, nem cabe Impressionante E vender de novo Aguinha nós usa, na verdade Curadeira leva lá pra baixo Para a pista não tem nada Ai, eu peguei um negócio Deixa eu ver se serve no meu stash No meu inventário Cut and tag Qual que é o que eu tenho que pegar? É o tecido de lã Agora eu posso dar upgrade aqui, né? Vou demorar, hein, mano Posso virar moderador, Juan? Não pode, mano Infelizmente não pode, não Meu amigo Nem Subscreve o carro Como eu quero virar sub Opa Calma, Napa Calma Respira Vou entregar a tuxonca Para ter a pista Férias a beira mar Encontre a pasta do informante no farol Gente, eu preciso organizar meu inventário Ou eu vou ficar maluco Juro pra vocês Eu preciso jogar de mozinha ainda? Preciso, né? Preciso aumentar minha skill de sniper, né? IP9 é ruim Não Eu tenho sniper Regman Por favor Compre tudo Agora eu posso comprar o contact, né, mano? Aí Preciso mais Tapéu de crash E uma limpada boa Agora eu volto aqui Receber tudo Aí eu venho aqui de novo Aqui Receber tudo Eu volto nele Venho aqui Fico falar mais de dois anos já, Júlio? Caraca Pô, é tempo, né, mano? O tempo às vezes parece que voa, né, mano? O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo Porque o tempo que o tempo tem É o tempo que o tempo tem Ó, tô me sentindo mais livre agora Infal Ó, eu só preciso comprar, chat Mais uma maleta Daqui meia hora Dá pra ir uma raid Bora Bora de scav Na factory Tem algum mod fazendo aposta? Não, eu dou um jeito aqui A Nalu falou que acabou o horário de trabalho De almoço dela, né? Ó, por que você não compra aquela caixa de um cacá que é gigante? Eu comprei, acabei de comprar Lembro da época da Lébis Que o Fá usava 25 injeções Nossa, lembra dessa época? Época boa, né? Época boa, mano Pô, é verdade Falta pouco pra bater 110 mil no Instagram, hein? E aí? Tem umas mochilas que já não valem mais a pena pra mim ter Porque eu já tô meio avançado no jogo Essas mochilas iniciais já não valem mais a pena pra mim guardar elas Aí eu vendo mesmo Ah, mas pra evitar o... evitar a fadiga Um minuto, será que tem player ainda? Tá bom, tá bom, tá bom Tirou o teu, hein? Aê, é skev ou não é, mano? Já vai falando, senão eu vou matar Falando Vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? É skev? Então fala aí, aperta F1 É skev ou não é? Cadê você? Cadê você? É skev? É skev então? É que eu não tô te ouvindo, tá muito baixo da sua voz Ah, você é skev, né? Você tá aqui E aí? Beleza? Você é skev? Você não é skev? Você não é skev? Tá, mano Você vai me matar, né? Você quer me matar que eu sei, eu tô sentindo Se você não quer me matar, então fala pra mim Quem tá com você aí? Eu não quero matar ninguém, velho Eu só quero ir embora É a primeira vez que eu tô jogando Qual é o seu nome? É... Rato Feroz Tá, então é o seguinte Eu vou aparecer Se você fizer qualquer gracinha Eu vou atirar, beleza? Eu não vou atirar em você Não, tranquilo Ó, tô aqui, ó Eu já sei onde você tá Ó, 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 ó Ó, 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 ó Não, ó, mas calma É, eu só escrevi Tem alguma half mask por aí? Half mask? Cara, eu... Deixa eu ver Eu acho que eu mando um corpo Não Eu posso pegar, mano? Faltou só a missão Pode, pode Eu só não sei onde tá Aperta a tab aí, vê o inventário Tá no túnel, tá no túnel Tá lá no túnel Que túnel? Ah, tá, beleza Você quer extrair, mano? Eu quero extrair, eu quero extrair Então me segue aqui, vem cá Me segue Vai lá, vai lá Aqui, ó É cellars, gate 3, gate 0 e med 3 Aqui é o gate 3, ó Nesse portãozão aqui, ó Cuidado que os escape te atiram, mano Aí, ó, esse portão aí, vai lá Boa sorte, valeu, valeu Caralho, obrigado, velho Não olha pra trás, hein Será que eu matei ele sem querer? Alô, mano Você tentou me matar? Iniciante, ele Eu adoro ajudar os iniciantes, mano Que isso aí, que isso aí Que tá acontecendo? Au, au, au Tá maluco? Ah, 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 tá maluco? que sinaliça mais preciosa nunca confie em ninguém é verdade né mano eu tenho ensinado ele a não confiar em ninguém no Tarkov e nada de bom aqui né isso é lixo, 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 lixo é bom bom ô louco, olha o bot olha o bot com a melhor arma do jogo caraca, o bot tá com uma das melhores armas do jogo ô mano, escreve que queria uma máscara, velho tá precisando ainda? cadê o mano escreve que queria uma máscara? achei uma aqui, velho se quiser eu tô aqui, hein mano eu tô de boa, matei o player F perninha, F perninha bora extrair, chat e aí mano, escreve, eu tô com uma ralph mess o que é que se precisar, viu? manca igual uma tia minha salve salve caraca, achei uma chave da Akiba, mano chegou mais um Jere Gotango eu esqueci de divulgar meu canal pro cara segue nós, né mano vai que ele escorre aqui escorre o negócio de subir e aí, o killer tudo bem? como é que você tá? tudo bem? e o killer? vende, vende 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 voltar pra vida fé bom trabalho, Renan calma, já acabou as férias, Renan? já acabou as férias? caramba, acabou rápido, hein beres, gui, se quiserem jogar eu tô lá no Discord, tá? peguei a chave da Akiba, mano 40 usos mas eu nunca fui lá o que é isso aqui? menos 2 de 1? risgui, é essa chave aqui que a galera quer pra caramba? é essa chave aqui que a galera quer pra caramba? mas essa aqui também é um uso só um de 1 tava querendo comprar um gift card, viu? aonde? compra na nuvem chegou mais um jerego, Tango olha quanto ela custa vou ver biscoito, tudo bem? como é que você tá? tranquilo? se é um uso só tem quest mano, eu fico perguntando se o Tarkov implementasse um DayZ Mode mano deixa eu ver o preço dessa chave oh, eu saí vivo, né? risgui, essa chave aqui nem vende, mano risgui, essa chave aqui nem vende, mano risgui, tá bugado, mano risgui, ela nem vende Ué É a meta, né? Eles querem lançar algo parecido com o Deysi, se não me engano Tipo, do cara ficar vivo Entrar num servidor E evoluindo e tal Pô, ia ser bem massa Na real, mano Esse aqui é classe 4? Ah, é classe 3, eu vou vender Não vale a pena mais usar classe 3, não Só vale a pena se for classe 4 Essa arma aqui, ó A Faw Ela é muito boa Essa é a Faw, né? Ela quando fica full loot Ela é muito boa, mano Eu ainda jogando de paca Vendo ou não vendo Asmosin, mano Desenvolva a habilidade Com rifles e sniper nível 3 Cara, é impressionante Que eu tô jogando a maior cota E tipo assim Eu não upei nada De ar De kills nada Ah, que loucura Vai uma run com ela? Não, mas é que não tá forte ela ainda Tem que mudar ela e tal Pra ela ficar forte E chapéu Vou guardar lá embaixo Fazer umas vendas aqui Quando que sai do alfa? Essa é a pergunta que todos nós perguntamos Todos os dias Que nos conhecemos Por seres humanos Quando que vai sair do alfa? Não, mas é o assunto . 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 Quer ficar rico no Tarkov? Joga na Woods. Fica rico rapidão. Eu vou de Mozin. Ah, eu não quero jogar de Mozin hoje, não. Especificamente hoje, eu não tô muito afim de jogar de Mozin, mano. Antes de ficar rico, vai passar tanta raiva na Woods. É, tem esse ponto. Eu não queria entrar nesse detalhe, né? Mas tem esse ponto aí, esse é um ponto. Eu nem sei por que eu tô guardando a SKS, mano. Se eu não gosto de SKS. Cara, eu vou de SKS. Eu vou de SKS. Mas eu vou vender a outra ali, porque eu não vou usar a outra mesmo. Vou usar só a água. Bom clipe pra explicarmos quais os sintomas de dupla personalidade. Do que vocês estão falando? Eu, dupla personalidade? Vocês são loucos? Claro que não, chat. Tô de boassa aqui. O rapa é esse? Ó, eu pus no servidor da América do Sul, mas aqui tá no SIA. Tô pegando 150 de ping. Sabe como resolver isso? Oxi. Cara, eu não sei, porque eu nunca tive esse B.O., mano. Bora. Ué, essa .366 AP é pra SKS? Não, né? Melhor fazer assim, mano, se não. É a BP. PS. Tem uma par. Qual que é a melhor munição pra SKS? A PS, né? É a PS mesmo, né? No momento, no caso. Não a melhor das melhores, mas tipo assim, pro momento atual, a PS é a melhor. O que eu quis dizer? Esse é o quê? Pato Sapo? Pato Sapo. Bom. Pone de ouvido. Pacete. Colete. Cura. Uma cura. Granada, vou levar. Bora. CBP igual bola pato, PS igual. Bola Sapo. Vocês querem a aposta, chat? Vou fazer uma apostinha aqui. O Faw vai morrer? Sim ou não, chat? É, eu tô um pouco sensível hoje, mano. Amiguinha do Isaac, ela tem crise de asma, né? E a mãe dela é nossa amiga. Os pais dela são amigos nossos, né? Eles vêm aqui em casa. Às vezes e tal. E eles estão... Ela tá na UTI, mano. Por causa de asma, velho. E eu já tive asma, tá ligado? E é um bagulho, pô, muito difícil, mano. Ainda você vê criancinha sofrendo. Ai, mano, é muito triste, cara. Né? É muito triste, mano. Ontem o Isaac tava lá, né? Na casa dela. Aí ela avisou que tinha ido pro hospital e tal. E aí a gente foi buscar o Isaac, né? Mas é muito triste, né, mano? Tento demais, velho. E aí o chat voltei, hein? Oi, Gugu. Tudo bem? Welcome back. Parte o coração, parte o coração, mano. O Betty e o Sgi não me responderam, né? Ou me responderam, eu não vi. Eles não vão vir, não, mano. Gente, eu não consegui comer a feijoada toda, mano. Vai ter que ficar pra noite. E aí, Cross Paladino, como é que você tá? Lembra de mim? Eu lembro. Você lembra de mim? Esse tempo chuvoso arrebenta a gente que tem asma. Nossa, nem me falem. Tristeza, mano. Meu amigo! Mirinha gostosa, hein? Putz. Tá bom, né? Tati, eu preciso matar a Skeb. Então, basicamente, é só eu matar a Skeb. Eu não preciso fazer muita coisa, não. Ah, não. Eu preciso passar no trem lá. Como eu vou esquecer do homem que me fez jogar Tarkov? Ô, louco. Hum. 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 Voltei na morte porque não li direito. O famoso mula. Ah, não pensei isso de você. É apenas um equívoco ao qual você não vai cometer novamente. Pô, vou falar pra vocês. Gostei de jogar CS ontem, hein, mano? Com o Sub. Foi divertido, velho. Hum. Hum. O que é isso? Nossa, eu tomei um tiro e já zerou meu braço, velho. Um tiro e meu braço já zerou. Caramba. Gastei 5 mil pericóis da sobrevivência. Não decepcione. Olha o airdrop. Nossa, vai cair aqui. Vai cair aqui. Meu amigo. Chate, eu vou morrer. Tchau, tchau, tchau. Chegou mais um Jerego, Tango. A Beatrix! Como é que você tá, Beatrix? Eu vou lá no drop. Que se exploda, irmão. O drop caiu muito no aberto, velho. Vai dar uma guerra isso aí, meu amigo do céu. Prepara que vai ter guerra, chat. O airdrop no começo da raid. Nada a perder. Tô nem igual desse caso, você lembra? É, eu nem gosto. Vale mais a pena correr. Por aqui não foi, não? E foi por aqui. E foi por aqui. E foi por aqui. E foi por aqui. Um cara lá já, mano. Olha o tamanho da mochila que ele pegou. Um player lá já. Olha o tamanho da mochila que ele pegou. Olha o tamanho da mochila que ele pegou. Tem mais um. Tem mais um, tem mais um. E aí, Ogro arriscado, beleza? Caraca, olhei pra trás na hora, mano Sei lá, mano, eu fui... putz Sexto sentido, mano Vambora, vambora, deixa eu dar reload aqui Eu vou pra cima desses caras aí, mano Não tem medo de perder essa espécie, não Vou só passar uma vaselina aqui Eu não matei na granada aquele outro ali, mano Eu não sei Obrigado pelos 300 bits, ô Gruniscado Valeu, mano, e Marcelo Bora, bora, obrigado pelos seis vezes Eu fui no canal Beatrix, obrigado pelo Sam também Biscoito também, obrigado, viu Valeu de coração, Yuri Killer também E o Rodrigo, mano E é isso, chat, a minha tia já tá em 18, mano Ô louco, a live acabou de começar, hein Se tu sair vivo eu dou 20, subi de presente Se tu sair vivo eu dou 20, subi de presente Não, mas eu vou tretar, eu vou tretar Eu vou dar meu melhor, mano Opa, tem um corpo ali, hein Me matar do coração, Mr. Dennis Que maluco, cara Tá aqui Ai, gente, mano, essa chuva não deixou eu ouvir nada Com todo respeito, meu desejo a queimar androna Esse áudio, esse áudio, um pesadelo Tô ouvindo gente pular E aí E aí E aí E aí E aí E aí Usar a mira boa é outra coisa? Sim, mano Caraca, pô Se você não tivesse mandado áudio, eu ia achar que era de verdade Mó vontade de ir lá, mano Tô com muita vontade de ir lá, velho Tem que ir lá, né, mano Vai, putz chat Se eu for, é capaz de ter alguém marcando igual eu tô fazendo, tá ligado? Certeza que tem gente marcando Que fogo, mano Tati, vamos lá e que se exploda Tô morrendo, tiano, vocês me perdoam? É, eu caí do lado errado, chat Gente, eu Eu só ia olhar por cima do muro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu sabia que tinha gente marcando, cara Eu sabia que tinha alguém marcando, mano Pernas de aço Pernas de aço Eu usei a vaselina, né Fiquei escorregadinho Aí a perna não quebra Quer dizer, ela quebra, mas Obrigado, amor Amor Fica comigo, né Foi player, foi player, pô Sabe que ia ter gente Deve ter gente no prédio também Se pá Reload Vamos com calma Não precisa ter pressa não, mano A gente quer sair vivos e morrer Não precisa ter pressa não Não precisa ter pressa não A hora é agora, hein Se eu morrer, eu morri Como é que lutei, deitado? Ai Ai Que porcaria Nossa Chate Mano, só veio porcaria, velho Se eu morresse por causa disso Foi o shampoo pra careca Droga Quebrei nessa granadinha Obrigado pelos bits, Mr. Daniels Multa KJR também Obrigado, mano Valeu de coração, viu, gente Obrigado pelo apoio, hein Faz os loot da skill agora E GG Pegar as tags E GG Nossa, mas GG Assim, lá do outro lado do universo Xampro pra careca Ah, chate Os que tem aqui de loot Nem compensa tanto Levar, não, mano Ô, louco Opa Agora compensou pra cassino Ai, o que que eu dropo? Vou dropar isso Isso Cassino, chat Duas balas de canhão, velho Tá maluco Deixa eu olhar o rig desse aqui, mano Comidinha Agora é só ir embora Chate, só ir embora Safe do safe Extrair com vida Meu Deus Aquele player dali Eu não vou olhar não, mano É muito arriscado Não tem fumaça verde ali Tá pra lá Tamo full loot Vamos extrair Vambora, vambora, vambora Mete o pé, mete o pé Faltou o cara que te deu a rajada Gente, ele tava de MP5, mano É mó ruim essa arma Se fosse bom, ele tinha me matado Tava negando o loot Tá doente Ah, mano É que se eu for ali Eu vou morrer, tá ligado? Tá desnecessário ir ali agora Entendeu? Espera aí, palco, eu quero meus pontos Eu também, mano Que isso Que isso, mano Quem foi? Quem foi, hein? A SKS Falei mal dela E olha A bichinha É bem Botou pressão, mano O que foi? Ai, que susto, caramba Não sou eu não Mata, mata, mata logo Chegou mais um Jeregotango Falei mal da SKS E olha no que deu Tipo isso, né, mano? Tipo isso, né? Esse áudio é muito bom Esse áudio é das antigas Esse aqui Vambora, chat Ai, caramba Meu Deus, cara A falta ter dois campers ali de novo Super não, né, mano Os caras deviam estar indo extrair Eu também E nós se esbarrou na extração Mas teve tiroteio Ai, abaixa Ai, que fogo no cu Para de botar fogo, chat Eu não vou adivinhar desse jeito, mano Que isso? Gente Gente Não é aqui que o item fica? Não é aqui que fica o item? Você já pegou, mas eu morri Chegou mais um Jeregotango Não sei Não sei Espero ter ajudado Calma aí, chat Eu já agradeço vocês devidamente, chat Deixa eu só terminar essa partida Tem um Skab de 12 ali Complicado, viu? Complicado, viu? Só sair vivo sem morrer Tamo full Um corpo ali Mas já foi luteado Alguém já extraiu, ó Pelo jeito Desculpa a todos os peidos Estou apenas tentando achar Meu peido preferido Caraca, vitória Vitória Isso, cara Eu sempre esqueço desse áudio Escolha o resultado do palpite O Fall vai morrer? Não O Fall não morreu Deixa eu te agradecer Todo mundo, né? Deixa eu só ver um negócio aqui 4K de XP Matamos 3 players 8 Skabs Quando vai ser o próximo wipe do Tarkas? É... Julho? Em julho, mais ou menos Até lá Acho que aprendo a jogar Pô, o Storm me mandou aqui Vai dar pra fazer lobby privado no Apex Agora pra todo mundo, mano Vou humilhar o Fall no Apex com a loba Cara, olha o tanto de coisa que eu peguei Bala de canhão Só de ter pego as duas balas de canhão Já valeu um pouco a pena, né, mano? Deixa eu fazer um negócio antes, chat Que senão eu não vou sossegar, não, mano Chegou mais um Jerego, Tango Obrigado Não decepcionou e ainda levou meu sub pela play do Homem-Aranha Não decepcionou e ainda levou meu sub pela play do Homem-Aranha Obrigado demais pelos 20 anos de presente Meu Deus, mano Obrigadaço, cara Que isso Obrigadão de coração, viu? Ian Vilar também Obrigado pelo resub Dois meses Caraca, gente do céu Obrigado demais pelo apoio, mano Obrigado pelos beats Mr. Daniels Meu lindo Um beijo pra você Eu vou te visitar um dia na Inglaterra, mano Você vai ver Obrigado pelos beats também Kiano Horríveis Obrigado pelos 17 meses Valeu de coração É... iPolk Twitch Obrigado também Pelos beats também Multa KJR Obrigado pelo Prime Marcelo KLL Obrigado pelo Prime também Caraca, gente Já bateu uma meta do dia aí, mano Vocês são fera demais, cara Tá maluco, mano Obrigadão de coração, velho Vocês são maluco Já bateu uma metinha do dia Obrigado demais, velho Ô, Guru Obrigadão pelo seu de presente aí Valeu de coração, viu Obrigado mesmo, mano Ô, brigadão, mano Vocês não tem noção De quanto vocês estão me ajudando Obrigado mesmo, viu De coração mesmo, mano Já pode fazer os polichinela É verdade, chat Aqui quando bate a meta A gente faz polichinela A gente faz polichinela É cinquentinha só, tá? Eu não faço mais que cinquenta por dia Deixa eu só fazer um alongamento antes Pra não prejudicar Pra não prejudicar Né? Nossa, tá cheiroso Vai pra lá Vai Vai pra lá, mano Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Sete Oito De nove Trinta T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Quarenta 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 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Cinquenta Vamo lá Vem Ai Que grudão Agora os agachamentos Não, não Tá Mais cinquenta Isso, caramba Que isso, cara Não, chega, Chacha Eu não posso fazer muito, não Que Eu tô com lesões Eu não posso Tive uma lesão Recente Que eu não posso Exagerar A camisa do Fal é roxa Que cor Que vocês acham Que é minha camisa, Chachi? Pra mim Amarelo Ah, chacha A tela Nossa, a tela Nossa, a tela Jaca Arrumei 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 Bala de canhão Deixa eu guardar, né Dobra a meta aí Rapido Mr. Daniels Caracas Tá maluco Mr. Daniels Agora dó Não, Chachi Eu realmente não posso Fazer muito, não Por questão de saúde, tá Não posso, não posso Não posso fazer por questão de saúde, mano Eu tinha avisado Eu fiz cinquenta já Não, é sério Eu não posso mesmo Eu tive uma Um negócio aí Caraca, mano Mr. Daniels Obrigado de coragem Chachi, manda amorzinho Pro Mr. Daniels Manda amorzinho Pro Mr. Daniels Caraca Não quero nem saber Como foi esse negócio Caraca, Daniels Mano Mano, é que eu não posso mesmo Cara Juro que sei Eu já fiz duzentos e vinte polis na live, mano Eu não tô Não é frescura não, mano Eu realmente não posso Eu só vou poder fazer mais do que cinquenta Quando eu tiver cem por cento, mano Eu não tô cem por cento ainda Eu não posso exagerar Senão eu posso piorar, entendeu Aí morro Opa A minha lesão Opa, chat, então Voltei, mano Nossa Que loucura, né Parece que caiu a internet Sei lá Gente Muito obrigado, cara Valeu de coração O apoio de vocês Vocês tão Vocês tão maluco, mano Vocês são fera demais Obrigado de coração, velho Melhor início de ano Melhor impossível, mano Obrigado mesmo Por todo apoio aí Pela força de vocês Vocês não tem noção De como vocês me ajudam demais, velho Obrigadão demais mesmo De coração Vocês são fera demais, mano Tá maluco Sem palavras aí, mano Agradecer todo o apoio de vocês aí Por estarem aí na live Apoiando Sempre, né, mano É o que eu digo sempre Sem vocês Seria só eu E aí não seria tão legal Entendeu Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Pela força Vocês são fera demais, mano Obrigadão aí Pela Pela força demais, mano A metinha O dobro da metinha, hein, mano O dobro, velho Obrigadão, mano Tinha o que dizer Mas obrigado, velho O que eu posso fazer? Dar bala, né, mano Mostrar pra vocês Pra que que eu vim, né Mostrar pra vocês Pra que que eu vim, entendeu Dando bala nos inimigos aqui Né Pra ajudar na pomadinha Beleza Cara, eu não tô com hemorróida, chat Eu não estou com hemorróidas, mano Eu não estou com hemorróida, gente Poxa Não estou Não estou com hemorróidas, mano Boa live aí Boa live, chat Agora realmente tem que estudar Beijão Bons estudos, Mr. Daniels E valeu pela força, mano Valeuzão, viu Obrigado de coração, mano E aí Qual mapa que a gente vai agora, mano Vamos custom de novo, né Qual config do PC Precisa rodar Tarkov Putz, mano Tem que ver as configurações mínimas lá do Tarkov E multiplicar por 3 É... O que que eu tava fazendo mesmo? Alô? Mãe? Mais uma tag O jogo tá mal otimizado? Cara, pra mim não, mano Pra mim... Quer dizer, pra mim não Mas também meu PC é bom pra caramba, né Eu não sei como é que tá pra PC mediano e tal, mas... Mas normalmente o pessoal fala que não, né Dobro o dobro da meta, Fal Não, tá bom, mano Pô, obrigado de coração mesmo Vocês não tem noção de como vocês estão me ajudando, mano Eles não vão arrumar esse som da travada nunca? Eu acho que é lag, tá ligado? É mais lag do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu já nem sei muito bem se eles perderiam tempo arrumando Né? Bora então? Customzada de novo? Quantos scavs faltam pra nós matar? Falta um monte ainda Entregue o encontrado em raid Carabina STM Gen 2 9x19 Encontre o bunker subterrâneo... Não, eu vou fazer isso aqui, ó De matar os scavs Encontra a pasta de escomentos escondida na serraria Tregas tuxonca... Tregas tuxonca... O Golden Star tá sendo melhorzinho O Golden Star tá sendo melhorzinho... Dura quanto tempo o Golden Star? 400 segundos... Quanto que é 400 segundos? É... 6 minutos e meio Tem bala extra? Tem... Bastante munição Tirei esse chaveiro aqui, mano Ó o bom, ó O Adox, né? Adox também vale a pena 6.67 minutos O Bery e o Esgui não vão, não, né? O Bery e o Esgui não vai, não? Bery e o Esgui... Não? Não? Adox não vem mais em recompensa de missão? Cara, na época lá vinha, né? Apostinha? Vai lá, chat Apostinha pra vocês, hein, mano? Iniciar O Faw vai morrer? Sim ou... Não Aposta iniciada, hein? Aposta iniciada Gente, obrigado de coração mesmo, mano Pô, brigadão pra esse também Pelos 100 bits Pô, obrigado mesmo de coração E pelo apoio, viu, gente? Obrigado mesmo, mano Deu férias pros mods? Ué, como assim? É, é um tom de férias, né? Os mods tão aí, Mads Quando você menos espera Tom, ele time out Na minha época não era essa vagabundagem Se tiver algum mod aí Pode dar time out Eu deixo, viu? Tô confiando de novo Cara, quem muito confia Né? Hum... 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 Tadinho, mano Aposta está em suas mãos Ah não, o Júlio já está torcendo para a minha morte O Júlio já está torcendo para a minha morte Não estou gostando disso, não O cara já quer que eu morra, mano Boa tarde Boa tarde, Baba Yaga Você é o que, John White? Justificando minha aposta Só porque está pagando bem? Entendi O que é isso, Fal? A gente confia em você Entendi, entendi Só porque está pagando bem, né? Entendi, entendi Entendi Eu não confio? Mas o Storm, ele não confia Mas ele também não aposta Vocês sabem quem é a pessoa mais rica dessa live? Essa pessoa Ao qual Luz disse que não confia Tarkov, então, tem dia que mata tudo Tem dia que não mata nada Pior que é, né, mano? Tem dia no Tarkov que é só sofrência, mano Aí tem dia E é matança o tempo inteiro, né, mano? O Storm, se eu estiver enganado Tarkov dá Tarkov tira É meu lema favorito Ô, saudade de jogar Apex, mano Nossa Depois eu vou ver o vídeo lá que você mandou Quando eu for trocar de jogo Saudade, hein, mano, Apex Vou apostar mil até Sempre torço por favor, Renu Tarkas Nem quando alguém promete 500 mil beats Você não torce para eu sair vivo? É isso mesmo? Beleza O imposto que vocês pagam vai para mim Ninguém sabe Ô, Storm, não era para contar, cara Não era para contar Gente, eu não sei Mas eu acho que o Storm tem quase 10 milhões de carecões já Se eu tivesse no bolso que eu tenho de carecões Eu estava muito feliz Ele tem 3 milhões Olha lá, 3,1 milhões Quase Passei mais perto que todo mundo Esse imposto do file não paga, eu sonego É, daqui a pouco a receita falderal Calma Não sei se ficou legal falar falderal, não Daqui a pouco a chega aí, né Aí você vai ver Pô, eu tenho que voltar ali para trás primeiro, mano Nossa, vou tratar com o player agora, hein, chat Passar no container ali Vai de comes Vou nada Putz, eu não trouxe comida Agora que eu me liguei Ah, ah, ah Quem pouco confia fica desconfiando É verdade Eu acho que vocês deviam sempre confiar, mano Porque se ninguém apostasse na morte, caso eu morresse, ninguém perderia nada, né Ou talvez todo mundo perderia tudo, né, tem esse ponto Eu ouvi alguém falando Joga safe Ah não, eu sempre jogo safe Jogar safe é meu apelido, mano E aí, B-Shop, tudo bem? Como é que você tá? Fude Gente, o item não tá mais aparecendo aqui, cara O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vagão errado? Não é vagão errado, é esse mesmo, pô Era bem aqui nesse canto, do lado do balde Oh, mano Não consigo jogar com você, não De PMC só entro na faca com mochila pequena Os itens eu escrevo, medo de perder meus itens Cara Opa, achei, peraí Mas se você for ficar com medo de perder os itens Vai Sei lá, não precisa ter medo de perder Você vai perder os itens Uma hora ou outra você vai perder Mas é melhor você usar eles do que, né Cara, vai por mim, mano Gente, eu acho que eles mudaram o item de lugar Mas ainda Aí dentro Mas ainda aí dentro Eu vi comentarem isso Não mudaram, mano Chat, não tem nem como Eu peguei o item na raid anterior, tá ligado? Procura do outro lado Se a vida Se a vida Se deixar sem roupas Nossa, o quê? Não, era pro item estar aqui, tá ligado? Mas o item sumiu É verdade Às vezes o item da missão Mundo de Spawn Mas é bem perto do local Que é pra gente Ah, é verdade Caraca, chat Você sempre tem razão Eu nunca acredito Vfirio É verdade ... insuintes E aí Vamos lá. Tá usando o PS? A PS da SKS é boa. O cabo C... Olha... É boss? Minha missão é matar a SCAB, chat. Gente... Ai, que cacinho... Tchau. 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 É só ali... Tem algum player ali. É só ali... Vamos lá. Vamos lá. Não foi não? Tem um player aqui na frente. E aí? 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 Caraca, mano A mira tá muito em cima da arma Tira mais 5 centímetros mais embaixo O que é isso? Opa Vai, vai, vai Aparece de novo Não, tem mais um vivo Nossa, deixei a minha mochila lá no além Caraca, chat Esqueci a mochila lá no além Você matou geral, então? Não, não Ela tava de gizel Cara, te dei um HS headshot, hein Nossa, o cara tinha um TC 800, olha Chegou mais um Jeregotango E aí, Solemarium, tudo bem? Obrigado pelo sub, viu? Valeu por apoiar Obrigadão, viu, pelo apoio Cara, essa FMJ aqui não é cara? Ah, é munição da UMP Nem vale a pena levar, né, mano? Homem? É verdade Eu comi aqui Deu aí que você avisou, Hiromi Vou ler a aba de receitas de Discord Pior coisa que eu fiz Chat, quem tiver uma receita da hora aí, mano Manda lá no nosso Discord, nem esquece, hein Esses peitos aqui Gente, bala não vale a pena Nada Vou levar só a arma, então, mano Fica assustado aí, vai Achando que tem alguém te marcando Ah, foi só pra assustar ele Pra ele achar que tem alguém Marcando ele, tá ligado? Tarkas? É, mano Vou levar o fone, o capacete não Pô, esse MMA-C aqui é bom, hein Pega o PSO, vale 20 mil Tá bom Leva a mochila Mano, eu tenho tanta mochila no meu inventário Eu tô levando a mochila, ué Não cabe, não dá pra... Ou eu levo essa ou eu levo aquela Vai jogar só Tarkov hoje? Provavelmente não Tarko, tarko, tarko Tarko, tarko Tarko, tarko Meu amigo Essa doeu, hein Quando falam Cuidado entre o vão e a plataforma É, mano Não é brincadeira não, viu Gente Oi, esse kit tava cheio Quase zerei o kit, mano Quase zerei o bagulho Quase que eu fui de comens e berbs, mano Tem uma mochila do lado da escada, viu Eu vi a mochila lá Eu já vou olhar ela já Só tava dando um grau aqui Quase que eu fui de quê? O maior perigo do fall é ele mesmo É, aqui os players tá fácil A gente precisava, né, mano Gente, eu literalmente quase me matei, né Mano, imagina se eu morro Eu ia tá mortaço agora Deu sorte de não me achar isso sim É verdade, Rafa Eu tinha esquecido esse detalhe, mano Ia ser muito engraçado Tem um outro corpo atrás de tu Ah, no outro lado da parede Olha o que tem no colete Eu vou olhar, calma aí, chat Tô me acelerando Matei três? Aí sim, hein Solemário Obrigado, viu, pelo sub Mano, eu gastei literalmente Tudo, tudo que eu tinha Eu gastei um Quatro Mano, eu tomei mais de quatrocentos de dano, cara Chat do céu Eu quase morri, mano Tô morrendo mais pra escreve do que pra player nesse wipe Os player tão morrendo mais pra mim do que pra qualquer outra coisa nesse wipe Calando aí Última máscara Ah, esse aqui então é bom, mas Olha, bola sapo, hein, mano Que isso Onde é que tá o outro corpo, mano? O que você falou Atrás de mim? É pra lá? Atrás do muro mesmo? Deixa eu ver o que tem de bom pra levar Ó, eu preciso desse HDD aqui, mano Vou levar ele Tem nada de bom ele A cara do falo eu não aguento Parece cara de quem tá fazendo força, né, mano? Vai no banheiro e tá fazendo força, né? Qual é a ganância? Chat, é só sair vivo sem... Morrer A ideia ali, ó Aquela reta É só ir lá e viver Bora Mais um defunto aqui Bora Se você não tentar se matar antes Não, não vai Não Tatiana, da última vez que você falou isso Não acabamos bem aqui, né, Tatiana? Eu preciso da sua colaboração Tatiana, que da última vez Você lembra que você causou aqui minha morte, né? Tatiana, por favor Retire imediatamente o que você disse Desejo de positividade Por favor Cara Tati, a Tatiana jamais faria isso Ela postou contra mim Nossa, Tatiana Me patrocina Você vai ver o patrocínio Você vai ver Você que vai patrocinar, mano Eu vou sair vivo Vou sair vivo Bate na madeira Vai, toque, toque, toque aí Alguém, chat Quanto que é o toque, toque? É 26 bits 26 bits, chat Ou é 27? Eu não lembro Vai dar de cara com o boss aí Tá maluco? Obrigado Obrigado, obrigado, Rafazi Obrigado, Rafazi O que é isso? Eu não tenho e eu não tenho, bora Ai Tati, eu tô sentindo que tem alguém Terendo a minha morte Senhor Do coração eu não morro mais, isso aqui foi um teste Pra cardíaco, tá maluco? Aquele mini infarto, mano Meu amigo do céu 1, 2, 3, 9 kills Tá louco, velho? 9 kills, mas eu sei Ele dei 20 mil reais pra pagar 3 e 300 Você tem que voltar 16 e 700 Fala da SKS Cara, pior que a SKS Tá boa, hein, mano 17, 700? Não, chat É 16 e 700, cara Meu Deus, chat Se você tem 20 mil e perde 3 mil Dá quanto? 17 Mil E aí você perde mais 300 Dá quanto? 17 menos 300 dá 16 e 700 Uma namora Namora